Fala galera, pois bem? Hoje trazendo pra vossas senhorias mais esse nosso videozinho de notícia Começando com uma extremamente maneira Eu particularmente gosto muito daqueles canais que desenvolvem armas ou itens de séries, filmes, desenhos antigos ou qualquer coisa do gênero Fazem uma réplica em tamanho real mesmo, né? E às vezes até conseguem utilizar ela como propósito do item, né? Fazer uma espada realmente cortar, ser realmente uma lâmina de verdade É um pouco triste que isso tenha parado um pouco no YouTube Porque não sei se vocês sabem, as novas diretrizes do YouTube não permitem itens pontiagudos, assim, né? Por isso que você vê muito a galera fazendo unboxing já com a caixa aberta, né? Não usando mais um estilete e tudo Até tem itens que pode, uma tesoura sem ponta lá Tipo, aparentemente quem cuida das diretrizes do YouTube é a Eliana, tá ligado? Tem que ser tesoura sem ponta E a galera do ODCA Props Que é um grupo mexicano que cria esses armamentos, é que esses itens, digamos assim Não necessariamente precisa ser uma arma, né? Acabou desenvolvendo o Machado Leviathan do Kratos E como é um item criado sem autorização da Sony em si, né? Eles não podem vender o produto Então ele é só tipo um item de fã mesmo O que teoricamente também não tem muito valor no mercado, entre aspas, né? Porque a galera coleciona mais os itens que são verdadeiramente oficiais Mas não deixa de ser muito bonito E principalmente mantendo as runas, cara Ficou um trabalho idêntico ao que é mostrado no jogo Eu acho que só a cor do cabo em si, né? Que poderia ter mantido ele um tiquinho mais escuro na parte da madeira, né? Que no caso ele é mais vernizado, digamos assim, dentro do jogo Mas ainda assim ficou um trabalho impecável Na verdade eu tô procurando pelo em ovo, né? Porque o negócio tá absurdamente lindo Como eu falei, é uma pena que isso não... Quer dizer, pode ir no YouTube, tá ligado? Você pode postar Mas tem grandes chances do maior vilão do YouTube Que é aquele dólar amarelo maravilhoso Aparecer e roubar simplesmente toda a sua monetização E tipo, dane-se E povo, aparentemente o PlayStation 4 não mostrou baixa nas vendas Muito menos o seu fôlego com o consumidor Porque a Sony vai lançar novas cores do DualShock 4 Vocês sabem que nessa geração O PlayStation 4 foi o console que eu mais joguei praticamente Eu acho que hoje em dia ele só perde pro Switch Embora o Switch não seja tecnicamente dessa geração Ou da próxima Ele é uma coisa meio meio termo, assim, né? Uma coisa meio própria A Nintendo gosta de fazer isso Hoje em dia eu venho jogando muito mais o Switch mesmo, né? Na maior parte do tempo Porque ele consegue ser portátil Mas é absurda a força que o PlayStation 4 tem, cara É um negócio de louco E como dá pra ver nas fotos aí agora As novas cores seriam o roxo elétrico A camuflagem vermelha O azul titânio E o ouro rosa Sendo bem sincero com vocês Esse azul titânio ficou muito bonito, mano Ficou a coisa mais linda do mundo E eu tenho dó de eu ter o azul tradicional, tá ligado? O aqua blue Eu gostaria muito de ter pegado esse aí Os controles do DualShock melhoraram muito desde o lançamento, né? Na verdade você tinha esse problema, ó Eu até tenho um aqui Esse controle aqui vermelho, né? Foca, 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 foca Não vai focar Acontece bastante que ele perde essa borrachinha, tá ligado? Tipo, conforme o tempo foi passando Eles foram melhorando isso, né? Inclusive esse outro que eu tenho aqui Que é um azul Ele já não tem mais Que é um modelo atualizado, né? Tipo, não acontece mais isso com os analógicos Já é uma borrachinha diferente Mas bom, se estão produzindo novos controles É porque tem consumidor comprando mesmo aí O PlayStation 5 Estando quase na época de seu anúncio E pra finalizar Uma notícia realmente bizarra Uma empresa americana Tá literalmente dando um prêmio em dinheiro Pra quem assistir 25 horas seguidas Do seriado Friends A Frontier Communication Que é uma provedora dos Estados Unidos, né? Uma provedora de internet Quer realmente pagar Pra quem assistir 25 horas seguidas de Friends O prêmio de mil dólares Que dá aí aproximadamente uns 4 mil e poucos reais Pra quem assistir 25 horas seguidas de Friends Isso no caso é pra comemorar 25 anos, né? De Friends E na verdade é muito fácil você conseguir esse tipo de prêmio Porque a pessoa pode simplesmente ir lá e deixar ligado Ninguém vai tá fiscalizando você sentado na cadeira, tá ligado? Vai dormir e deixa passando lá Ou assiste, tipo, Friends é legal Na verdade a minha história com Friends é meio estranha Tipo, eu empurrava a série até a terceira temporada Eu achava ela bem mais ou menos Da terceira temporada pra frente melhora tipo muito, velho Fica realmente muito boa Mas antes disso é uma série bem comum, assim Bem uma sitcom comum, tá ligado? E depois da terceira temporada eu realmente comecei a amar Eu realmente gostei muito E além do dinheiro A empresa também vai dar caneca, camiseta Um ano de Netflix grátis E uma pipoca também Tipo, a pipoca é tipo, dane-se, sei lá Enfim, é uma empresa americana pagando pra você assistir Friends No Netflix Por 25 horas Em comemoração aos 25 anos de Friends Então se você estiver precisando de dinheiro aí É só se mudar pros Estados Unidos E participar disso, tá ligado? Oh, tá lá Então tá aí, povo Esse foi mais um videozinho de notícias aqui no canal Temos três vídeos diários aqui Pelo menos eu espero conseguir manter isso Como eu falei pra vocês Pra ver se o algoritmo do YouTube aqui Começa a melhorar pra todo mundo Porque o negócio tá bravo Se possível, deixe seu gostei pra poder ajudar Seu gostei é o que ajuda a espalhar o vídeo É o que traz a relevância, né? Você pode botar vários comentários aí embaixo Que isso ajuda muito Comenta qualquer coisa Tipo assim, receita de lasanha Qualquer coisa Um simples comentário já ajuda a ranquear o vídeo pra caramba Então se possível, deixe seu gostei Deixe aquele seu comentário Vire membro do canal caso tenha interesse Valeu, falou e até nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri